Eu não queria falar a respeito desse tema no final de semana, preferi escolher uns vídeos um pouco mais leves, menos densos, mas o fato é que desde a quinta-feira passada as pessoas comentam na internet a respeito da Rússia, TV russa, tratar a terceira guerra mundial como algo real que está acontecendo agora. Se você não se informou, procure no Google. Rússia, terceira guerra mundial. Você vai ver que os principais jornais estão falando a respeito disso. Para quem acompanha esse canal há bastante tempo, nós já falamos aqui diversas vezes que a deterioração do cenário econômico e geopolítico no mundo está levando a uma situação cada vez mais tensa. A terceira guerra mundial não é uma questão de se ela vai acontecer ou não, ela é uma questão de quando ela vai acontecer. E a TV russa já trata ela como factível. Vou colocar aqui um pequeno trecho da propaganda russa. Quando-se a nossa terra chamada a império da império. A tira para o narodos e a agressão número um. Em nossos dias, a história é a repetição. Depois de dois anos de contagem, a Россia volta na meração e geopolítica. Essa é uma propaganda antiga, de 2015. Vou deixar o link dela completo aqui na descrição. Mas o fato é que a mídia russa, toda a máquina de propaganda da TV russa, tem intensificado, tem fomentado o ódio da população contra o Ocidente. Mediante uma ameaça internacional iminente ao povo russo. A gente não sabe se eles fazem isso para fortalecer a imagem do Putin como aquele líder necessário, aquele líder que vai liderar todo mundo contra essa ameaça internacional. E essa é uma tática de propaganda muito comum nos países socialistas, comunistas. Vejam aí, a Rússia de Stalin, a Coreia do Norte agora, Cuba foi assim, China é assim, agora a Rússia. Mas o que nos deixa aterrorizados é a possibilidade disso se tornar verdadeiramente uma realidade. E o que faz com que a gente tenha esse medo são os fatos, aquilo que está acontecendo no mundo agora. E quais são as notícias que estão rodando aí? Primeira, Itália confirma a participação da OTAN na fronteira da Rússia. Grupo liderado pelo porta-aviões do Almirante, Kuznetsov segue para o Mediterrâneo. A Rússia enviou armas nucleares para a fronteira com a Europa. RAF foi autorizada a bater aeronaves russas ao sentirem-se ameaçadas. Mísseis terra-terra foram disparados contra embarcações americanas. E a TV russa, a guerra contra os Estados Unidos, ela não é tratada como uma possibilidade, mas como uma realidade. Enquanto isso, Obama está lá jogando golfe. Então, é para ficar realmente, para ficar realmente aterrorizado, cara. E a Hillary Clinton, que tem a possibilidade de ganhar as eleições americanas, quase certo que ela ganha, ela é a que mais fomenta esse tipo de conflito. Ela é financiada pelo George Soros, pelo grupo Bilderberg, que ganhariam fortunas, fortunas com uma ameaça nuclear, com uma possibilidade de uma nova Guerra Fria, com uma nova guerra mesmo, uma terceira guerra mundial acontecendo. Ganharia fortunas. E ela com aquela cara de vovó Donalda, que faz ali tortas para os sobrinhos, é, na verdade, uma mulher que fomenta a guerra, que é louca pela guerra. Eu vou deixar aqui um vídeo na descrição, que só tem em inglês, chama-se Must Watch. Hillary Clinton tries to ban this video. Então, vocês vejam toda a hipocrisia da mulher e como ela fomentaria uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. O Trump, ele tem diversas relações comerciais com a Rússia, então talvez ele fosse o último, a última pessoa do mundo que desejaria esse tipo de conflito. Nós estamos, aparentemente, aí nos encaminhando para ele. Agora, eu acho muito engraçado como a propaganda comunista funciona. Veja, para que você entenda como esse negócio funciona de verdade, você precisa assistir a essa palestra que eu já recomendei aqui diversas vezes. Você tem que assistir, são duas horas e meia, com Yuri Besmenov. Ele é um ex-agente da inteligência russa e ele diz como é que as coisas funcionam em países onde eles querem a desestabilização e você vai ver que engraçado que é. Por exemplo, todos os partidos de esquerda aqui, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, é pró-agenda LGBT, certo? Lá na Rússia, eles usam justamente isso, aquilo que eles fomentam no Ocidente, eles usam na Rússia para dizer, olha só como esses caras são perversos, como eles têm que ser destruídos e tudo mais. Veja só como a TV russa modifica, um pai que colocou ali um carrinho na parede do filho, e como eles modificam isso para fomentar o ódio dos russos contra o Ocidente. Dizendo que o garoto ali, na verdade, acabou sendo deteriorado pela mentalidade LGBT. É isso que eles criam na TV russa. Vejam também todo o cinismo da Hillary Clinton, que antes era contra o casamento LGBT, e depois se tornou a favor. Por que eles fazem isso? Por que no nosso país eles fomentam isso, os partidos de esquerda fomentam isso, o PCdoB, o PSOL, etc. E na Rússia eles fazem essa propaganda para justamente incitar o ódio do povo contra nós. Por que? O Yuri Besmenov explica isso. Porque nossos países estão em processo de desestabilização. Certo? Então tudo aquilo que eles puderem usar para fomentar o ódio das pessoas, para desestabilizar o governo, etc. Jogando brancos contra negros, homens contra mulheres, heterossexuais com homossexuais. O que eles puderem fazer para desestabilizar, eles vão fazer. A partir do momento que eles desestabilizam, colocam o governo deles, eles começam a normatização de todas as coisas. É o que já acontece em Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, etc. Eles estão num processo diferente do nosso. O nosso está em desestabilização. Agora a máquina de propaganda deles é a coisa mais fantástica que você pode ver no mundo. A partir do momento que eles fomentam esse tipo de coisa no nosso país, são eles mesmos que recriminam isso na Rússia. Olha só o que eles estão fazendo, olha só o que eles estão fazendo. quando o partido deles fomenta isso aqui no nosso país. Assista a palestra do Yuri Besmenov, para que você entenda como é que funciona, como é que esses artis funcionam. Desculpa aqui o som do Windows. Mas diz em 2 Timóteo 3, um versículo da Bíblia, o seguinte. Há uma coisa que é preciso que saibas, é que nos últimos tempos da história deste mundo, hão de vir grandes dificuldades. Haverá gente amante de si própria tendo a paixão da avareza, pessoas presunçosas e arrogantes falando mal de Deus, desobedientes aos seus pais, sem sentimento de gratidão, sem consideração pelas coisas espirituais, sem ter sequer aquela afeição que existe naturalmente nos seres humanos, incapazes de se reconciliarem com os adversários, caluniadores, incapazes de dominar os instintos, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, deixando que os deleites tomem no seu íntimo o lugar que Deus queria ocupar. Assim diz a carta aí do final dos tempos. Parece muito com aquilo que nós vivemos hoje. E como eu disse aqui, a terceira guerra mundial, ela não é uma questão de se ela vai acontecer. É uma questão de quando ela vai acontecer. E como dizia Albert Einstein, falava o seguinte, Eu não sei com que armas a terceira guerra mundial será lutada, mas a quarta guerra mundial será lutada com paus e pedras, porque não vai restar mais nada nesse mundo.